Procurando animes pra ver? Acesse assistir animes online HD. Link na descrição. Fala meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo no canal Modus Senin. Eu sou o Alain Felipe e sou o seu sensei. É o seguinte, peço desculpa pela zoeirinha que eu dei no começo do vídeo. Me desculpe pela zoeirinha. É que eu não quis perder essa zoeira, não queria passar em branco. Por favor, me perdoe você que não curte zoeira. Então bora pro vídeo, bora ser sério. É o seguinte, galera, eu tenho teoria. A teoria de muitos canais é a teoria dos meus inscritos. É de que Sumiri, a representante, ela é o vilão do fantasma. Como? Bem, galera, Mitsuki fez uma investigação na aldeia. Ele falou com os amigos de Boruto, falou com o Inojinho. Inojinho falou que o Boruto é idiota. Mitsuki não se convenceu. Foi conversar com a Sumiri, a representante. A representante teve uma conversa meio estranha com ele. Ela reconheceu que ele também não tem família. Ela convenceu falando que não tem família, que os pais delas morreram, que ela é órfã. E ela falou que quer que aquilo tudo termine. Que quer que aquilo tudo acabe logo. Com essa palavra dá você pensar que ela quer que aquilo acabe. Ela é realmente aquele vilão mascarado. Mas obviamente ela não é o comandante. Ela não é a mente que está mandando em tudo. Mas ela não quer fazer aquilo. Ela quer que aquilo termine logo. Porque de alguma maneira ela acabou se afeiçoando com as pessoas, com os alunos do colégio. E ela é realmente o vilão. E Mitsuki logo no final do episódio ele chega e fala para o Boruto. Boruto, eu descobri quem está por trás dos incidentes. E o que acontece? O episódio termina. O episódio acaba. E eu querendo saber, eu querendo ter a certeza de que era a Sumiri. E o episódio acabou. Mas uma coisa mostrou. Mostrou uma cena em que a Sumiri não estava mais no leito dela lá no hospital. Desapareceu. Então isso também pode ser mais um sinal de que a Sumiri, ela é o vilão mascarado. Agora uma outra dica também em que a Sumiri possa ser o vilão mascarado. É a identidade da mãe dela. Teve aquela cena mostrando que a mãe dela é uma cena bem sinistra. E mostrou o rosto da mãe dela. Ela não mostrou mais ou menos. Mas a aparência dela e a da mãe dela também me lembra a Yugao. Yugao é aquela ninja que também já fez parte da Ambu. Não fez parte da Ambu Raiz. Mas ela fez parte da Ambu. Na última vez que ela apareceu foi na Guerra Ninja. Ela ajudou a equipe médica. É muito parecida. O cabelo rosto, o rosto, a forma do rosto. Ela é bem parecida com a Yugao. Não vou dizer que a Yugao é a mãe dela. Estou falando apenas que parece. Pode ser? Pode ser. Eu não vou nem falar que é a mãe dela. Estou falando que parece e que de alguma maneira Yugao pode ter ido para o Ambu Raiz. De alguma forma. Alguma chantagem. E a levou a filha dela. A mãe ou a mãe da Sumire pode ser uma pessoa qualquer. Que também fez parte da Ambu Raiz. Uma personagem que não era conhecida. E a Sumire acabou sendo envolvida. E tem várias teorias de como a Sumire pode ter sido introduzida na Ambu Raiz. Entendeu? Bem galera. Esse foi o vídeo de hoje. E no próximo episódio a gente vai ver a volta de quem? De Kakashi. Eu vou estar lançando um vídeo falando sobre o episódio 13. A prévia que teve. Valeu galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like e deixe seu comentário se você não gostou. É isso aí. E agora chegou a hora dos salves. Então bora rapá. Salve para Lucas Game. O Pedrinho. Luiz Felipe Reviews. Brian Rodrigues. John Nunes. Vitor Hugo. The Flash Barry Allen. Meu filho William Marim. Play News. Goku TV. Shark Ops. Blue Cake of C. E finalizando. Carlos Leonardo. É isso aí galera. Veja o vídeo anterior. Se inscreve no canal. Porque não custa nada. Nem um real. Até o próximo vídeo. E tchau. Se você gostou. Então se inscreve no canal. Clica no sino para ser visado. É bem legal. Mas se não puder. Não se inscreve nas redes sociais. Facebook, Whatsapp e Google+. e se inscreve no canal. É bem legal. E aí E aí E aí Obrigado.